Como a nossa vencedora, a aluna Isabela Cristina da SREC, não se faz presente, então eu gostaria que o companheiro presidente do Laios Clube Cidade Gaúcha entregasse esse certificado de reconhecimento numa ocasião festiva. E da mesma forma, o Distrito Múltiplo LD, através do Conselho de Governadores, nós resolvemos, em conjunto, entregar então um presente, um mimo à aluna Ana Isabela, então com um pedido que ela nos fez, que era de um netbook. O netbook da SREC, ela já está toda... O companheiro Vilmar Capatema diz que também quer. Obrigado, companheiro presidente.